Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Como é que tu lida com o fato de as pessoas poderem usar a tua arte pra te contradizer e falar Ah, faz melhor aí, ah, essa tua arte também é uma merda, tu critica todo mundo e aí? Mas isso acontece o tempo todo. Mas o que, qual é, existe uma contradição nesse cara, ele não enxergou alguma coisa ou é isso aí mesmo? Não, o cara, o, 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 a contradição qual é? Isso é uma coisa que eu ouço muito. Ah, você tá metendo palma na Madonna? Vai lá e faz melhor. Eu falei, aí eu respondo, quando eu respondo? Eu falo assim, mas eu não preciso, eu não sou cantor. Eu não sei, eu não sou, eu não sou, eu não sou uma dona. Eu não sou artista. Eu não preciso fazer melhor. Pra você saber se um prato, uma lagosta, uma lavrilhosa, você precisa ser cozinheiro pra você saber se o prato tá gostoso? Você precisa, você precisa morrer pra trabalhar como coveiro? Não. Mas aí, quando tu faz a tua própria arte, isso, e aí, e o cara vai lá e fala, ah, mas a tua arte é uma merda também. Ok. Falou. Porque existe uma noção de que o cara que critica, ele, ele tem que fazer melhor. Então, todo cara fala que o crítico é um músico frustrado. Ah. Né? Todo mundo fala isso. Ah, você é um músico frustrado. Ah, é? Sou? Então tá aqui um vídeo, eu tocando aqui, de improviso com a Patrulha do Espaço, num show sem ensaio. Toma. Aí. É porque o cara tá muito atrelado à noção de sucesso, e não só de fazer a coisa. Ele acha que pra tu poder falar, tu tem que fazer sucesso, e não simplesmente tocar. É. Independente do sucesso ou não. Exatamente. Faz o sucesso. Que nem quando eu meto o pau no som da Anitta, que é uma das piores coisas que existe na história da humanidade. Ah, é? Vai fazer o sucesso que ela faz? Claro que não. Pra que eu vou fazer o sucesso que ela faz? Pra quê? Não, cara. Por que que tu acha que ela é uma das piores coisas que aconteceu? Musicalmente falando, as músicas são horríveis. Assim, é 100% de aproveitamento zero. As músicas são horríveis. Ela não canta nada. Os shows dela são pavorosos. A apresentação que ela fez do Rock in Rio foi uma das coisas mais constrangedoras de todos os tempos. E é uma artista que tem uma assessoria que fica bombando o tempo inteiro os grandes portais de comunicação com o tipo de sucesso que ela não tem. Mas por que que cola na sociedade? A sociedade vai no show. A sociedade clica no play. A sociedade clica no vídeo dela no YouTube. Sim, uma sociedade que não raciocina é o quê? Entendi. Mas por que que cola? Por que que ela faz sucesso? É porque a sociedade tem um nível baixo? Nível baixo eu não digo de... A Anitta não faz sucesso. A Anitta é famosa. Existe uma diferença muito grande entre sucesso e fama. A Anitta é famosa. Por que? Ela é famosa porque ela entendeu que pra ela essa estratégia de ficar bombando notinhas o tempo inteiro das coisas que ela faz tatuagem de anos no cu tatuagem no cu esse tipo de coisa estátua de cera no museu de Madame Tussaud que é um lugar absolutamente decrépito quem já foi sabe tá falido Ah, eu fui convidada pra ser jurada do The Voice mexicano quando a gente sabe muito bem como funciona esse tipo de convite Como funciona? Você faz um agrado faz um agrado pra organização Entenda agrado como você quiser Entendi isso aqui Então ela não faz sucesso ela é famosa Mas tu viu o documentário dela que tem Netflix que mostra Eu não tenho Netflix em casa eu não quis colocar porque se eu colocar Netflix em casa ou qualquer outra coisa aí eu não saio de casa Porque tu vai ficar vendo? Lógico Vai ficar puto Ah tá Ela tem bastante Mas tem um dela que mostra Sim, eu já falei Já me falaram Tipo assim tu vê o documentário e tu entende que porra ela é uma profissional muito dedicada ao sonho que ela teve independentemente da qualidade que ela possa ou não ter Isso tu consegue enxergar nela? Não Porque quando você assiste um documentário o documentário ele tem um roteiro Quem quem bolou o documentário? É provavelmente a chapa branca não vai mostrar o Mas é como é que tem acesso a verdade? Se todas as informações que a gente tem sobre artes vem Você nunca tem acesso a verdade ao âmago da verdade Chegou-se muito próximo disso com aquele documentário do Metallica O Some Kind of Monster Sim Ali Ali você vê que tem que tem uma tem algo genuíno sendo mostrado Porque não tem como você fazer o documentário do que quer que seja sem você mostrar o lado negativo E a Anitta ela é tão esperta que ela mostrou esse lado negativo Mostrou-lá brigando com as pessoas mostrou-lá dando xilique e tal Por quê? Só que quem 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 financiou esse documentário é ela Eu vi e tipo assim me inspirou no sentido de porra no sentido do trabalho assim de seguir o que eu quero fazer e botar uma ética de trabalho em cima Mas o trabalho é o mínimo que você tem que fazer porque você quer alguma coisa Então mas isso ela tem ela trabalhou Tu dá esse ponto pra ela Ela teve um sonho e chegou lá Bicho a Larissa que é o nome verdadeiro dela Se ela não trabalhar aí que ela vai continuar sendo Larissa Claro mas nem todo ser humano tem a capacidade de trabalhar pra chegar nesse ponto Tudo bem mas quando você trabalha que não é nada mais que a sua obrigação e você e você trabalha e você tem dinheiro suficiente pra investir nesse trabalho porque existe um romantismo das pessoas acharem que ah eu eu sou um artista maravilhoso eu não tenho que investir dinheiro em mim mesmo eu tenho só eu tenho só que ser descoberto não é mentira ah mas a banda pagou pra abrir show de não sei quem numa turnê ok é assim mesmo é assim mesmo então assim quando as pessoas falam ah mas a Anitta ela trabalha né não sei o que cara ela não faz mais que obrigação se ela pretende deixar de ser a Larissa e ser a Anitta ela tem que trabalhar ela tem que investir dinheiro claro ela tem que comprar um monte de coisa tem que comprar espaço agora da onde vem esse dinheiro aí é de cada um né mas é aquela história que ela não tinha nada e ela seguiu a tradução dela aprendeu a cantar aprendeu a dançar e foi descoberta e chegou lá isso é balela balelaça balelaça já existia a indústria captou e o que a indústria viu nela e por que ela especificamente pra jogar ela lá nesse lugar agora talvez ela tenha uma capacidade de persuasão muito grande pra obter esse espaço imagina